O que é a história da cidade de Lisboa? O Benfica é um dos grandes ativos que a cidade gerou, mas que hoje não é só património da cidade de Lisboa. O Benfica hoje é muito mais do que isso. Nasceu aqui, mas daqui partiu para o mundo. E esse, e ao partir para o mundo, levou Lisboa um pouco a todo o sítio. E sempre que em qualquer parte do mundo falamos de Lisboa, é inevitável que alguém nos fale do Benfica. Quero por isso agradecer ao Benfica mais esta dádiva à cidade de Lisboa. Um novo equipamento para o qual muito terá contribuído a dedicação do vereador do urbanismo, Manuel Salgado, conforme lembrou a Autarca, realçando o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal no âmbito dos planos diretores municipais e nos planos de pormenor, para permitir que este museu aqui esteja. Como o Presidente sabe, acompanhámos de perto esta obra. Porque esta obra é uma fonte de inspiração. Uma fonte de inspiração certamente para os adeptos do Benfica, para os atletas do Benfica, para todos os apaixonados do Benfica. Mas a história desta paixão de 109 anos, da Farmácia Franco até aos dias de hoje, é inspiradora para todos aqueles que gostam da cidade. Para todos aqueles que gostam do país, para todos aqueles que gostam do desporto. Nas palavras de José Saramago, sócio honorário do Benfica, Luís Filipe Vieira lembrou que sem memória não existimos. Uma referência ao fundador do clube Cosme Damião, o homem que em 1904 usou sonhar com o maior clube do mundo. Aproveitando a presença do Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, Marcos Guedes, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, apelou ao governo para reduzir a taxa de IVA no futebol, que considerou absurda quando comparada com outras áreas de atividade. A abertura ao público deste espaço com mais de 4 mil metros quadrados acontece no dia 29 de julho.